O dia de hoje para a gente do Umeó é muito especial, muito importante. É a nossa primeira feira de oportunidades presencial. É muito bacana que a feira Umeó Conecta esteja acontecendo aqui na cidade de São Paulo e com um foco muito grande na cidade de Tiradentes. Bom, está sendo de uma forma bem diferente da minha rotina, porque eu nunca passei, tirei muito dali da Tiradentes. Por ser extremo leste, fica quase duas horas do centro, então a gente vê como um evento muito importante. A Prefeitura de São Paulo e o Umeó tem uma parceria já desde o início, onde a Prefeitura apoia o Umeó com esse um milhão de oportunidades, seja na área do trabalho, seja na área de qualificação profissional e também no empreendedorismo. Então a nossa parceria com o Umeó gera essa conexão, das nossas oportunidades chegarem aos nossos jovens em diversos estados. Nós desenvolvemos uma mobilização junto aos coletivos da juventude, às escolas, empresas, à academia. O Senai é uma escola da indústria e ela só faz sentido se ela tiver conexão com a sociedade. Eu realmente nunca tinha experimentado um dia tão bom assim. A diversidade e a inclusão são um dos pilares mais importantes. A parceria com o Umeó é muito importante porque tem muita relação aqui com a cultura do Itaú Unibanco, que a gente quer diversidade e inclusão, então essa parceria dá a possibilidade para a gente continuar nesse objetivo. O meu sonho profissional é me tornar uma doutora e fulmeira. Ir atrás da informação e conhecer um pouco dos valores da companhia e bater isso com os seus valores é muito importante para que você tenha um sucesso na carreira profissional. Eu estou aprendendo bastante coisa que quando a gente caça a gente pode ter oportunidades que a gente nem imagina. Na RD a gente tem uma questão que a gente quer que você seja quem você é. Então um ser diverso é muito importante para a gente ter um ambiente bom de trabalho. Mostrar que não existem barreiras, que eles têm a possibilidade de entrar em uma empresa grande, se desenvolver como profissional. A gente nunca teve uma oportunidade de vir em uma feira assim, é a primeira vez. Então acho que isso é a definição do evento, é uma oportunidade incrível. Meu sonho, de verdade, é conseguir estabilidade financeira e na minha profissão. Tenho o sonho de até uns 20 e poucos anos já ter meu espacinho, sabe? Sair das asas dos pais. É o sonho da minha mãe é ter uma casa própria. Esse é o meu sonho de realizar para ela. Como é que você deseja conhecer isso? Seja com Deus. Seja com Deus. Salve!